Silas Rodrigues mandou 6,66 Gastão Quais são as suas bandas BR Favoritas atualmente? Tem bastante banda brasileira legal Como eu estou te falando Eu posso falar algumas do Metal Desalmado Uma banda que eu gosto muito Tem o Angry, tem o Andraus Toda essa galera do Metal E tem outras bandas também A gente botou uma banda de Cuiabá Que a gente chama Better Place Faz um Dream Pop que é muito interessante Tem o Chiron the Iron Que é um mineiro que toca Aquela cigar box guitar Aquela guitar feita com caixa de charuto Cara, a gente tem uma geração tão boa Agora no Brasil Tem tanta gente com personalidade Para todos os gostos Eu vejo bandas para todos os gostos E aí Obrigado.